Não é possível. Eu dei ordens explícitas, muito claras, pra que essas caixas fossem direto ao meu escritório. A última coisa que eu precisava é que essa bocalada caísse nas mãos do Joaquim. Mas vocês são muito incompetentes! Vocês são muito incompetentes! Ai, pai, que bom que você tá aqui, que eu tô precisando muito da sua ajuda. Ai, filha, eu tô cheio de problemas no escritório. Vamos conversar outra hora, vamos? Outra hora, pai? Eu que cheio de problemas, você dá as costas? Se eu não conversar com você, com quem que eu vou conversar? Tá bom, tá bom, filha. Calma, calma. Fala pra mim. Como é que eu posso te ajudar? Fala. Tirando a bolsa de estudo da coisinha. Se você fizer isso, você é a filha mais feliz do mundo. Eu prometo. Eu saí tanto com esse dia. Ai, eu também. Só que eu achei que esse sonho nunca fosse realizar. Você não acredita quantas vezes eu liguei pro seu primo. Jura? Toda hora dava errado. Uma hora tava desligado, outra fora de área. É, o celular do Kleber tava dando defeito e ele acabou trocando de número, mas... Que incrível isso. Pois é. Imagina se a gente não tivesse vindo estudar nessa escola. Como é que eu ia te achar, hein? Não ia. A gente ia continuar sonhando. Então me belisca pra ver se eu não tô sonhando. Não, né, Gustavo? Não pode briscar, vai. Ai, que mão pesada, menina. Você que pediu, bem feita. Então olha só o que eu faço com o meu... Para, Gustavo, para! Bota aqui. Você nunca mais me escapa, menina. Agora você é minha. Claro, Sônia. Claro, essa cor vai ficar ótima. Olha, você não esquece de me passar um croquis com a decoração, hein? Tá bom, beijinho. Beatriz. Ai, meu amor, que bom que você chegou. Você demorou, hein? Não me venha você com cobranças também. Que isso, Félix? Eu só tava aqui... Eu estou aqui por causa da Débora. Da Débora? Sim. Desde quando? Me diga. Desde quando eu autorizei você a ofender e a punir a minha filha? Me diga. Às vezes me dá vontade de parar o tempo, sabia? Congelar, senhora. Esse momento. A sua boca, o seu sorriso. Esses olhinhos me olhando. Peraí. Era você na água. Você me salvou. E eu nunca te agradeci. É, você nunca me agradeceu. Se você quiser trocar os agradecimentos por beijinhos, eu vou acessar. Ah, é? Beijinhos? Ai, esses olhos. Eu pensei tanto neles. Os olhos da menina mais linda do mundo. Gustavo, sim, o dom de me deixar sem graça. Peraí, eu já sei. Pronto, congelei. Deixa eu ver. Ai, Gustavo tá horrível. Apaga isso agora. Apaga, Gustavo. Tá linda. Olha aqui, que nem nessa foto aqui, ó. Linda. Peraí. Você tirou essa foto... No dia que a gente se conheceu. Eu já dormi tanto olhando pra essa foto. E eu nem preciso dizer que já virou descanso de tela no meu computador, né? Pois é. Nunca mais vou esquecer essa festa. Aliás, falando em festa, a gente vai na festa da escola, né? Ó, a gente não pode perder essa festa por nada. Eu quero dançar com você a noite inteira. Ai, Gustavo. Eu não sei. Eu não tenho roupa pra ir nessa festa. Ah, para de ser boba. Suas roupas são lindas. E, ó, essa festa a gente não pode perder. É tradição, né, né, Sô Ribeiro? Todo ano tem. Peraí, o senhor não tinha me dito que estava proibidíssimo de ir nessa festa? Proibido eu tô. Mas isso não significa que eu não vou. Eu tô com umas ideias, aí. Eu posso saber que ideias? Não. É segredo. Que absurdo! Mas, ó, pode ficar tranquila que não é nada ilegal. Eu garanto. E a gente não vai perder essa festa, porque essa festa é muito boa e a gente não vai perder. É? Não vai perder. Não vai perder? Porque eu quero dançar com você. Que é? Gente, cheia de beijos. Pelo amor de Deus, Félix, eu não ofendi a Débora. Pelo contrário, foi ela que ofendeu outra aluna. E eu, como educadora, tive a obrigação de puni-la. E quem é essa garota que brigou com a Débora? Eu conheço, por acaso? Não, ela entrou esse ano no colégio. O nome dela é Angelina. Mas essa bolsista, essa Angelina, humilhou a minha filha. Eu quero que você tire a bolsa dela. Melhor! Eu quero que você... Você expulse essa tal de Angelina do meu colégio!